E o que acontece com o teu trabalho se você estiver andando na rua, você tropeçar e quebrar a tua mão dominante? Digamos que você não consegue desenhar. Eu sou destro, quebro a mão direita e não consigo desenhar com a mão esquerda. O que acontece se você machucar a tua mão dominante, a mão que você usa para desenhar? Você consegue continuar trabalhando? Eu não consigo. E se você tiver que ficar três meses sem trabalhar, toda a tua renda depende do teu desenho. Para isso também, depois eu descobri na época que tinha, graças a Deus nunca precisei usar, mas existe o que o mercado chama de seguro de renda. Seguro de renda. É um pouquinho diferente do seguro da tua mão, por exemplo. É um pouco mais barato esse seguro de renda. Porque assim, se você, digamos que você, o seguro de mão, por exemplo, quebrou a mão, ok, o seguro de renda vai cobrir. Mas e se você ficar de cama, sem poder trabalhar? Aí não entra nesse seguro da mão, tá? Então assim, seguro de renda. Hoje, na época não tinha, até quando eu fiz a primeira vez, mas hoje quase todos os bancos têm isso aí que eles chamam de seguro de renda. Você paga um valor pequeno ali por mês, relativamente baixo por mês. E aí, caso aconteça alguma coisa, eles te pagam uma renda. Você escolhe quanto que é a tua renda, tá? Ó, meu gasto é três mil por mês. Então você vai ter um seguro de renda de três mil por mês. Enquanto você não poder trabalhar, ele vai estar te pagando esses três mil por mês. Meu gasto é de dez mil por mês. O banco vai te pagar essa renda de dez mil por mês. O valor mensal ali aumenta, né? Então, cara, você dorme tranquilo sabendo que você está coberto com essa segurança. Ainda mais, cara, para quem tem filho, por exemplo. Cara, quem tem filho, esses medos aumentam, né? Porque tem pessoas dependendo de você. Então, cara, seguro de renda é sensacional, tá? Então, conversa com o teu banco ou corretor de seguro, se você tem algum corretor de seguro que você conhece, tá? E veja todas as opções que eles vão te oferecer. Aí você vai falar o seguinte. Mas, Vitor, eu mal consigo pagar as minhas contas. Como que eu vou guardar grana, né? Estou cheio de... Além de não pagar as minhas contas, estou cheio de dívida. Como eu estava em 2008, 2018, por exemplo. Eu falo isso porque eu já passei por isso, tá? Eu falei duas vezes. Quando a gente está nessa situação, realmente parece que não tem saída, tá? Eu lembro muito bem da sensação de você ir dormir e não conseguir, cara. Porque você não sabe como é que você vai fazer. No desespero, que é que, cara, eu não sei o que fazer. Eu sou religioso, mas quando você está nesses momentos, a gente fica mais religioso ainda, né? Aí eu falei assim, eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Me mostra, porque eu não sei. Aí depois ele me mostrou o que era a ilustração, no caso, né? Mas na época, cara, eu não sei o que fazer. Tá? A gente fica sem dormir, né? Porque você acha que... Sabe, você fica sem dormir porque você pode perder tudo o que você tem. Perder tudo para o banco, por exemplo. E aí foi numa dessas noites, sem dormir, que eu decidi que ia mudar. O que eu fiz na época, cara? Primeiro eu fui negociando as dívidas. Tinha dívida com juros altos e com juros baixos. Eu foquei primeiro nas dívidas de juros altos. Mas mesmo com dívida, com as dívidas, eu fui guardando um pouquinho. Eu falei, cara, R$50,00 por mês. Dava uma sensação boa de confiança, assim, cara. Vamos guardar um pouquinho por mês. Para quê? Que nem eu falei, para criar o hábito de guardar. Aí, aos poucos, a gente conseguiu ir quitando as dívidas e aumentando esse valor guardado. Vamos para a parte um pouco prática agora aqui. Como que eu invisto hoje? São basicamente em quatro frentes. Eu invisto uma parte... De novo, eu invisto isso aqui já tendo a reserva de emergência montada, tá? Por quê? Porque eu invisto em coisas que, se eu tiver que sacar essa grana aqui, eu vou perder dinheiro. A primeira delas que eu invisto são em ações. Mas não são ações, aquela coisa de comprar de manhã para vender de tarde, comprar agora para vender daqui a dois meses, comprar na baixa, vender na alta. Não é isso que eu faço, que eu trade, que o pessoal fala. Eu compro ações de empresas que pagam dividendos. São empresas que... A empresa foi lá, faturou R$100,00,00. Aí, eles pegam parte desses R$100,00,00 e dividem entre todos os acionistas, todo mundo que tem ação. Então, é uma renda... Tipo você montar um salário mensal. É uma renda passiva, entre aspas, aqui, tá? Então, eu invisto em ações nesse tipo de empresa. Outra coisa, eu invisto em imóveis. Outra coisa que eu invisto são ações no exterior, diretamente comprando ações da Apple, por exemplo, da Adobe. E investimento em renda fixa. Quando a gente está em juros altos, cara, em renda fixa, pagar bem, estou colocando grana em renda fixa aqui também. Então, são ações, imóveis, ações no exterior e renda fixa, tá? E assim, galera, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Mas o conselho que eu dou para quem é ilustrador é o seguinte. É investir pensando em gerar renda. É renda, gerar renda passiva, que você não precisa... Se você precisar ficar, quiser tirar um ano sabático, você vai chegar num ponto que você consegue fazer isso, porque você vai ter grana vindo para você.